e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um novidade para nós a capitalização do mercado a gente está acima de 2,7 trilhões de dólares pessoal Bitcoin 63.828 XRP 1 dólar 12 centavos Ben Armstrong o youtuber canal dele é BitBoy Crypto respondeu apoiou a comunidade XRP esse cara senhor intuitivo desafiou ele eu mostrei para vocês uma vez esse chamada dele que compartilha para comprar seguidor nesse BitBoy Crypto a campanha de chegar cem mil assinantes nesse batalha se contra a empresa Ripple onde John Deaton é o avogado John Deaton vai representar esses assinantes né BitBoy Crypto colocou aqui ó soldados e hora de tornar de tornar sua voz conhecida ele assinou né ele chamou ele né ou como líder nesse nesse comunidade de CRP esse bom né alguém tá liderando né esse esse campanha não vamos chegar cem mil assinantes e esse cara Mr. Intuitive né senhor intuitivo ele desafiou outro influenciador né aqui no Twitter tem mais de 332 mil seguidores só no Twitter e não sei se ele se ele se ele é youtuber né mas ele tem mais de 630 mil assinantes no Medium no Medium no Medium um blogger ele escreve um artigo consta no Medium ele tem mais de 630 mil seguidores lá naquele plataforma Medium ele desafiou esse cara para compartilhar esse link para seguidor deles e vamos chegar a 100 mil assinantes mais rápido possível ele compartilhou esse hoje pessoal para quem quer participar, apoiar essa campanha, vamos não só deixar o trabalho com eles, vamos fazer parte vamos participar nessa campanha se a gente conseguir compartilhar mais 500 assinantes aqui no Brasil, já ajuda muito pessoal faz questão de clicar esse link, o senhor intuitivo procura no twitter ou eu vou colocar esse link na descrição e vou pendurar isso no comentário também, neste vídeo procura clica nele e você vai ver esse tipo de formulário aqui informações de contato para a sua coletiva só coloca seu e-mail coloca seu nome não precisa colocar completo o endereço talvez sociedade e coloca aqui que você não mora nos Estados Unidos coloca aqui de outro Brasil não precisa colocar telefone não precisa colocar comentário mas você coloca lá e endereça os seus sentimentos o seu o que você sente nesse processo você encontra a empresa aí direciona para Gary Gensler coloca Gary Gensler fecha logo esse esse processo né acaba com essa corrupção no seu departamento ou coloca o que você estou colocando aqui o que entrou na minha cabeça agora ok pessoal vamos participar nesse assunto coletivo e vamos apoiar essa campanha de chegar a 100 mil assinantes Jade compartilhou para nós muitos fãs de XRP estão espalhando a palavra e eu realmente não gosto muito de acompanhar as notícias mas esse processo se está cheio de corrupção por favor espalhe o link curtir e retwittar o que ele está querendo dizer aqui se a gente clica nisso aqui ele fez um print screen aqui Cryptocurrencies na criptomoedas moedas tá moedas digitais né criptomoedas são considerados como moedas digitais e XRP está citado junto com Bitcoin e Ethereum clicando nesse aqui leva nessa publicação aqui publicado pela C mesmo pessoal aqui seg.gov tá a gente está aqui numa publicação do seg.gov código de ética código de ética da Bailard Incorporated se a gente procura aqui já pesquisei XRP apareceu uma vez XRP tá aqui ó vamos voltar em inglês Cryptocurrencies né currency significa moeda Bitcoin Bitcoin Ethereum XRP considerado como moeda então o que se está fazendo no tribunal do juiz netborn o que ele está fazendo lá estão perdendo tempo o próprio se considerou XRP como moeda né quem esses eleitos no Wall Street estão por atrás nesse processo quem são esses bancos estão segurando a empresa Ripple estão segurando o XRP né talvez essas pessoas não estão posicionadas ainda as instituições não estão prontas ainda mas assim que fica pronto eles vão analisar Gensler libera Ripple libera XRP esse documento tem 19 páginas eu salvei pessoal fez questão de criar PDF né porque esses documentos e todo documento todo vídeo né que pode ser usado contra a própria agência né própria própria SEC eles ocultam isso eles tiram eles escondem né eu fiz questão de salvar para a gente tem que ser por futuro referência né se a gente procura aqui XRP apareceu aqui na página 11 pessoal tem uma XRP nesse documento se a gente procura Ripple não acha né XRP tá aqui pessoal in light of extremely complex nature of legal analysis regarding cryptocurrencies to determine which one are securities and which one are not Baylor has decided to allow investment in three cryptocurrencies Bitcoin Ethereum and XRP né em alinhamento comecei natureza complexa extrema né nesses criptomoedas para determinar quais são os títulos e quais são que não são títulos Baylor decidiu de permitir três criptomoedas Bitcoin ETH e XRP that are generally accepted to be currencies que geralmente é citado como moeda tá aqui ó como moeda pessoal né próprio SIC fez um tiro no próprio pé deles né tá aqui código da 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 ética né deixa eu ver código de ética mesmo código de ética isso aí né vamos voltar aqui no finalzinho aqui ó sec.gov tá sec.gov archive né então eles tem documento próprio sec fala que o XRP é moeda pessoal né continuando aqui CEO do ICBI do Japão Yushitaka que tal falou aqui Ripple continua a ganhar imposto no MINA que significa MINA Middle East and Nord África né Oriente Médio e África do Norte como a primeira implantação de liquidez subdemanda no Oriente Médio né Oriente Médio pessoal uma indústria um 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 região que que faz remessa no nível de bilhões de dólares por mês né porque tem muitos estrangeiros lá né expatriados lá tem muitas pessoas trabalhando lá que manda mensalmente para a terra natal deles como eu sei nisso pessoal né tem muitas pessoas que não sabem e eu trabalhei lá quase três anos trabalhei no Arábia Saudita trabalhei no Edito trabalhei no Emirados Árabes tá tem muitos estrangeiros naquele região né trabalhando mandando fazendo remessa internacional para para a família deles né porque tem tem dependente tem família tem filhos tem sei o que pai e mãe e tem obrigação para país pagar imposto não sei o que né talvez tem investimento casa sempre manda remessa trabalha multimédio e manda regularmente para para terra natal e nível um volume gigantesco pessoal né nível de bilhões de dólares por mês saindo naquele região o DL Ripple estão se empreendendo lá aqui ó Ripple anuncia o primeiro né first in market o primeiro no mercado lançamento de UDL no região de Oriente Médio e África do Norte em parceria com Paypal pessoal não é Paypal mas Paypal diferente PYY PL né para trazer pagamentos remessa instantânea remessa em tempo real pessoal Rat of Kahneman acrescentou aqui são pontos interessantes sobre Ripple e não está traduzindo aqui vamos voltar sobre anúncio da 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 empresa Ripple grande crescimento na mina né junto com empresa como Exchange Al Ansari Qatar National Bank agora Paypal né aqui não está citado Lulo Exchange não está citado os bancos que são parceiros da Ripple no Egito né eles dizem que GCRP não será realizado será realizado no Ibrados Árabes e não envolverá UDL onde desculpa o Derham né Arab Emirates Derham o moeda fiduciário do país né do Emirados Árabes por que né onde Emirados Árabes situado Oriente Médio pessoal Oriente Médio então esse cara Crypto Narciss identificou Paypal como um parceiro da Apple desde ano passado muito bom esse que eu gosto da comunidade XRP sempre compartilha para nós Crypto R um youtuber um americano situado no no Japão ela mora no Japão e não sei se mudou agora este realmente agora o jogo final Brooks and Weasel o vice presidente de retorno Asia Pacífico e Minna desculpa Ripple na Singapura parceiro deles DBS Digital Business Leadership 2021 eles estão fazendo tipo uma conferência para os líderes do negócio para essa digitalização inovação no espaço de pagamentos várias centenas de parceiros em 55 países centenas de parceiros da Ripple pessoal que foi estabelecido com moeda fiduciária mas agora acelerando essa rede com XRP usando liquidez sob demanda UDL on demand liquidity parceiros centenas de parceiros em 55 países e tem muito pela frente ainda pessoal porque tem mais quase 200 países no mundo então eles estão 25% ainda no cronograma deles porque objetivo final e atingir a indústria na indústria toda quase 200 países do mundo esse que é o alvo final esse o jogo final da Ripple ser líder no mundo eles querem pegar todos os corredores pessoal todos esses quase 200 países interessante olha Martin Wock compartilhou para nós XRP agora aceito pelo restaurante Fritzchapp na onde? Na Bélgica tá aqui o vídeo pessoal aqui hoje aceitar XRP como forma de pagamentos ou seja XRP não é um título se for usado como pagamento o XRP e moeda na onde? Europa pessoal né tá aqui ó Fritzchapp opa XRP né parece que belga eu não entendo esse word get accepted desculpa se eu estraguei esse mas é importante que XRP tá na frente da porta nesse Fritzchapp continuando Bank Bank XRP compartilhou para nós parceiro da Ripple Nium na Singapura e um startup de pagamentos Nium lançou sua plataforma né como cripto sua plataforma de cripto como o serviço na cripto as service interessante Nium diz que o seu novo serviço o seu alvo será bancos negócios e os instituições financeiros interessante Singapura pessoal muito muito bonito né olha o ex fez um tweet para nós né uma plataforma de pagamento digital colocou aqui ó parece que tá torcendo que XRP vai valorizar e não tem certeza se o ex tem parceiro tem parceria com empresa Ripple que com tanta informação que passa aqui no canal pessoal né difícil lembrar tudo o Rx tá muito parece tá muito otimista com XRP em 2017 26 centavos 2019 43 centavos este ano um dólar né acima de um dólar ele pulou direito 2023 quanto será três dígitos fácil só só espera passa nesse processo contra empresa Ripple né sobre ligações que o XRP é um título deixa a empresa Ripple passar nisso aí e três dígitos em breve pessoal em breve lembrando né eu mostrei isso para vocês no passado que a empresa Ripple estão se empreendendo nesse no pagamento e liquidação instantânea né evitando pre financiamento eu mostrei para vocês o volume quanto o ativo parado estimado nesse sistema bancário de correspondente não nosso vostro account não sistema bancário antigo que precisa pre financiamento tem 27 trilhões de dólares parado no mundo inteiro né os bancos podem liberar isso e aplica em outros empreendimentos que pode trazer muito lucro para para grupo né evitar pre financiamento a empresa rippo eles estão trabalhando para trazer muito liquidez no nesse no xrp eles estão trabalhando com market makers não que o brad carlingão sempre fala que por exemplo o bitsono no médico que o market maker deles lá o parceiro da rippo no região e eu não sei né tá quem são mais os market makers da rippo e ele só anuncia que eles estão ativo para o de ele no tal região mas quem são os parceiros a gente não sabe quem são esses criadores do mercado os market makers que faz intermediário traz liquidez do xrp talvez o próprio rippo mesmo que financia todas essas liquidez né que mais aqui consome de energia de cada transação e muito muito baixo quase negligível custo de transação quase zero velocidade em três segundos escalabilidade mil 500 transações cada segundo a gente sabe tudo esse pessoal né eu queria remostrar porque tem muitas pessoas novos no canal e para fechar esse vídeo mil parece que esse cara analista né ele colocou aqui trajetória provável até o final da corrida de toros em my own opinion né no meu próprio opinião 15 a 24 dólares são os melhores níveis para definir ordens de limite de venda né duração de tempo no seu ponto de vista até janeiro ano que vem em poucos meses em dois três meses 15 a 24 dólares pessoal espera acaba esse processo se contra a empresa rippo espera uma notícia positiva da sig e aí a gente chega dois a três dígitos pessoal acho que não vai parar do 24 dólares acho que ele vai estourar mesmo pessoal vamos vamos para lua janeiro ano que vem ou maio ano que vem e não tem pressa pessoal galera espero que vocês gostaram minhas atualizações notícias não esquece de se inscrever no canal cripto nicos brasil liga sininho dá like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera